Música João Sampaio, temos provavelmente hoje aqui uma equipa que poderá complicar a vida aqui ao Pego no Parque de Jogos do Pego. Sim, é verdade, gostar, ouvintes da pequena líder, aqui estamos no campo do Pego, para um jogo que vai decidir aqui muita coisa, porque não é só estas duas equipas que vão estar neste segundo lugar, é também a equipa do Ocinturis que vai jogar a Caixarias e também depende de se for a voltar. Portanto, aqui um fator, caso talvez seja um pouco favorável à equipa pegada. Passando à constituição das três equipas, o árbitro da partida é André Fonseca, que tem como primeiro assistente João Conde e segundo assistente David Silva. A equipa do Pego vai alinhar com o número 71 Norberto, 20 João Alves, 4 Lucas, 16 Morcela, 18 Igor, 22 Carioca, 7 Biocas, 5 João Pedro, que é o capitão, 9 Santana, 10 PP, 19 Perón. Nando Costa, o treinador da equipa, Pegacha, tem no banco com o número 1 João Félix, 13 Pechalha, 2 João Ruivo, 15 Pejó, 11 Nelson, 8 Daniel, 21 Reinho. A equipa que veio de Minde vai alinhar com o número 12 Nuno, 2 Samuel, 3 Coutinho, que é o capitão, 4 Fabinho, 5 Rui, 6 Foujo, 7 Sérgio, 8 Paulo Xavier, 9 Celso, 10 Rique, 11 Ruben. Vamos esperar que seja a equipa da casa, vamos esperar para ver como sou o jogo neste momento. É a equipa do Minde que saiu e praticamente a meter rapidamente a bola na frente, mas a bola já está nos homens do Pego, é ele, Carioca, que tenta segurar a bola, conseguiu, joga a bola para o lado esquerdo, é para Igor, Igor vai meter mais para a frente, é para Perón que não conseguiu segurar, apareceu Coutinho a cortar e a jogar a bola rapidamente para Samuel. Samuel vai tendo a oposição dos homens do Pego, mas a bola era para Biocas, fugiu, foi parar até Lucas, Lucas joga rapidamente para o lado direito, é para Santana, Santana parou, ele vai meter rapidamente a bola já em... É João Alves que vai tendo a oposição do jogador Ruben, que desceu muito bem. Igor, ele vai fazer o arremesso, bola para Pepe, Pepe domina no peito, põe no lado, mas depois apareceu muito bem Coutinho a cortar e a tirar a bola pela linha lateral. Santana já da linha de fundo, vai meter a bola para dentro da área, para quem? Ah, aparecia Perón, mas o guarda-redes ainda tocou na bola e a bola foi para a defensiva de Minde. É o Igor que mete a bola já na área, é a bola para Perón, Perón, para, aperta a bola, ele vai preparar o remate, não, apareceu Fabinho a cortar e depois Santana a arrematar da primeira e a bola a passar muito perto do posto esquerdo, Santana, Santana melhor a ganhar, a jogar a bola já para Perón, Perón, vai já dentro da grande área e depois a bola no ressalto. Os vistas estão na terra. O lançamento é a bola para Pepe, Pepe joga a bola para Carioca, Carioca para Santana, Santana devolve a bola novamente a Carioca, Carioca para o lado esquerdo, para Igor, Igor parou, vai vendo, joga ainda mais para o lado esquerdo, para João Pedro, João Pedro vai dentro de Samuel, passou muito bem para o Samuel, aproxima já da grande área, entrou dentro da grande área e vai arrematar. A bola a passar muito longe da baliza. A bola a passar muito prolongada e é isso que esta equipa do Ninho tenta fazer. Paulo Xavier passa a chatear a meter a bola rapidamente já na frente, para Rubarco, ele vem a passar, apareceu Mocela, não, Mocela vai fazer falta sobre o jogador do Ninho, a capa corrida já está na bala e vamos esperar que o árbitro da partida O sinal mais é da equipa fegaça, mas agora com mais dificuldade para conseguir entrar no último município da equipa do Ninho. A bola a ganhar muito a altura, a bola já para o Igor, o Igor a jogar a bola para João Pedro, João Pedro já vai se aproximando já da área, vai ter Perón, vai jogar a bola para Perón, Perón já aproximaste da linha de fundo, vai ter o Fabinho, vai meter a bola para quem? A bola a bater é o Rui e grande penalidade. É a grande penalidade, Rui quando se apostava para chutar a bola, a bola a bater na sua mão, portanto, André Fonseca a fazer logo a sinalética da grande penalidade e o Rui também ficou parado porque soube que a bola bateu-lhe na mão, embora não haja intenção e aqui temos que continuar a dizer, e isto é sempre difícil. Grande penalidade que vai ser batida por Santana. Bola já colocada na marca da grande penalidade, marca dos 11 metros, Santana já aprecho, Nuno na linha de golo, Santana vai partir para a bola, partiu e atirou o golo! Gol! Do pego! O pego a fazer o primeiro golo ao minuto 34, André Fonseca vai falar com Santana após a marcação da grande penalidade, Santana a ver a cartuína amarela e a confusão está instalada aqui no Parque Jorge. Abre o primeiro golo ao minuto 34, o primeiro golo! O primeiro golo na nossa marcação do professor Mimarãe, o primeiro golo do show em São Paulo, a mãe de Marçoca vai partir na casa do programa, a mãe de Marçoca vai partir para a veneno do março, E em Sabeca vai partir para a grande penalidade, a doutora da igreja, e o primeiro golo ao canto da minha sinaña, a mãe de Marçoca vai partir para o ano a vitória, boa noite, e a mãe de Marçoca vai partir para a grande penalidade, e a mãe de Marçoca vai partir para o ano, que é mais considerada, uma marcha e a conta da zona erótica que vai partir Legenda Adriana Zanotto